Opa, tamo aí? Dessa vez pra mais uma briga de mochilas, né? Bom, o caso é que eu vou estar utilizando novamente o personagem da Ranger. Dessa vez, talvez eu vou tentar fazer uma build focada em itens sagrados, né? Não sei se eu vou conseguir, é um pouco difícil porque depende muito do RNG do jogo, de me dessas opções, mas vamos tentar. Vou fazer aqui uma partidinha ranqueada e vamos ver se consigo vencer. Bom, outra build também que é disponível pra mim estar utilizando aqui, né? Olhando pelas receitas, seria uma build de magia dessa personagem aqui, porque é bem interessante, já que eu ainda não liberei esse cajado aqui, né? Que é bem bacana. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui a vassoura, mas é porque ela tá com promoção, né? O descontinho, que é bem bacana. Ajuda muito no começo do jogo. Eu vou pegar aqui o cofrinho também, que vai me dar um pouco de item extra. Deixa eu só, talvez, reposicionar aqui. Vamos ver. Dessa forma, porque eu consigo encaixar a banana aqui. E essa cura vai ser bem útil no começo, principalmente pela estamina. Vou ter a panela também, que tá com desconto. Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa mochilinha aqui, que eu consigo encaixar dessa forma. E eu ainda consigo manter o meu cofrinho e fazer a minha banana ativar mais rápido. Bom, acho que pra essa primeira batalha é isso daqui, né? Deu pra dar uma boa fechada. E vamos lá. Bom, meu oponente, ele tem mais dano do que eu creio. Só que eu tenho cura, ele não tem. Então eu tenho a possibilidade de eu conseguir vencer, tá? Outra opção também é uma build de crítico. Também seria interessante. Bom, tem esse escudo e tem o espinho aqui. Poderia já fazer uma armadura. Mas eu acho que eu não vou por esse caminho. Eu vou dar um re-roll. Em desconto aqui o espaço de mochila. Vai ser bem bacana. Eu vou tá pegando aqui o cofrinho. Eu vou tá passando aqui alguma coisa. Eu vou tá comprando esse agro e deixando nesse posicionamento aqui. E dessa forma eu consigo gerar bastante dinheiro adicional, né? E vamos pra próxima batalha. Aumentei um pouquinho a minha sobrevivência, né? Com a geração de armadura aqui do alho. Vou remover vampirismo do meu oponente também. Mas eu não sei se eu vou conseguir vencer, né? Meu oponente tem um escudo. Acaba atrapalhando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Bom, parece que eu tô na vantagem. Acho que na fadiga eu devo vencer. Eu tô causando mais dano do que ele. Vamos lá. Beleza, consegui vencer. Muito bom. Bom, já tem um mirtilho aqui. Eu vou tá adquirindo ele. Eu consigo adicionar ele dessa maneira. Tem até mais um cofrinho. Mas eu vou dar o re-hold, até porque não tem espaço de inventário. Consigo encaixar aqui... Esse espaço de inventário aqui dessa forma. Aí eu tiro o cofrinho daqui, passo ele pra cá. Mantenho meus itens sendo ativados mais rápidos assim. Posso pegar mais um cofrinho, mas eu vou dar o re-hold. Bom, apareceu que o upgrade da minha varinha, né? Esse aqui tá com desconto, que me dá um pouquinho de regeneração. Eu vou comprar e vou travar o espaço de inventário. Vamos lá. Parece que a buildzinha de magia tá mais aberta pra mim. Bom, meu oponente tá com duas pedras e uma buildzinha de deck. Ele causou bastante dano logo nesse comecinho, né? Isso é bem complicado. Não sei se eu vou conseguir me curar a tempo, tá? Principalmente porque ele tem essa regeneração de vida. E é isso que eu vou perder. Aquelas pedras ali me causaram muito dano. Tudo bem. Acho que ele acertou um crítico com elas. Eu não consegui reparar ao certo, tá? Vou pegar o espaço de inventário que estava liberado. Eu vou comprar essa poção. Eu já consigo fazer essa combinaçãozinha daqui. E eu vou dar mais um re-hold. Bom, tem um mirtilho. Eu vou comprar ele. Preciso ver onde eu conseguiria posicioná-lo de forma um pouco mais interessante. Talvez assim. Deixa eu só ver aqui. Dessa forma eu consigo posicionar um pouquinho melhor. Não é exatamente o ideal. Mas é um posicionamento melhor do que estava. Assim porque os mirtilhos vão ativar mais rápido. Como eu vou precisar dessa geração de mana aqui, né? Ajuda bastante. Eu vou travar o slot de inventário. E vamos lá. Bom, adicionei geração de mana. Minhas comidas vão ativar um pouquinho mais rápido. E agora eu tenho a cura da poção. Então eu estou um pouquinho mais resiliente, né? Meu dano deve ter aumentado por conta do cajado aqui também. Beleza? Consegui vencer. Ok. Evolui aqui a minha poção. Eu vou comprar o espaço de inventário. Por enquanto eu vou colocar ele de qualquer jeito aqui mesmo, tá? Não vai fazer tanta diferença. Eu vou pegar esse orbe para ele me gerar mana. Esse posicionamento aqui é um pouquinho melhor, porque ele me gera um pouquinho mais. Vou dar um re-roll. Vou conseguir dar o upgrade aqui em um dos meus cofrinhos, né? Muito bom. E vamos lá. Próxima batalha. Beleza. Bom, meu oponente está com uma build de espinhos. É um pouco problemático, mas... O meu foco aqui não é exatamente atacar com várias armas diferentes, né? Então foi até que tranquilo. Consegui vencer. Evolui o meu cofrinho. Isso aqui aumenta a velocidade que o item possa ser ativado, né? Eu acho que no momento eu vou deixar no alho mais um slot aqui de inventário que ativa os itens mais rápido. Eu vou colocar ele aqui, dessa forma. Bom, eu gero menos mana. Quer dizer, acho que desse jeito eu gero mais mana, né? Eu só perco a ativação um pouquinho mais rápida dos itens. Mas tudo bem. Tem mais um cofrinho que eu posso estar utilizando. Deixa eu só ver aqui. Porque talvez eu consiga fazer um posicionamento melhor. Mas acho que não. A banana é um pouco difícil de encaixar, né? Mas tudo bem. Eu vou dar um reroll. Veio uma cenoura. A cenoura, eu acho que ela vai ser bem interessante pra mim. Beleza. Esse orb aqui eu consigo posicionar ele... De uma outra maneira, sim. Tem mais um mertilho que eu posso estar utilizando ele pra gerar mais mana. Mas eu acho que dessa vez eu vou preferir dar um reroll e ir atrás de outros itens. Eu vou travar essa joia. Eu vou comprar o espaço de inventário. Também tem esse espaço de inventário que eu vou travar. E vamos lá. Próxima batalha. Bom, muito provavelmente eu vou trocar de lugar aqui a cenoura com o alho pra fazer a cenoura ativar mais rápido, tá? Eu deveria já ter feito isso. Vamos ver. Eu tenho cura, mas meu oponente também tem. Mas ele tá um pouco pior na estamina, né? Beleza? Vamos fazer aqui o que eu falei. Vou comprar essas joias aqui que vão me ajudar demais. Vou pegar o espaço de inventário aqui. Inclusive eu consigo fazer isso pra fazer minha espada atacar um pouco mais rápido, né? Eu vou dar um reroll. Tem um upgradezinho da minha espada. E beleza, eu vou colocar aqui por enquanto. E vamos lá. Próxima batalha. Bom, agora que eu vou gerar essas pedrinhas deve me ajudar bastante. Eu não consegui ter uma geração boa de armadura, né? O meu oponente ele tá com uma build de congelamento, né? Então ele vai fazer meus itens ativarem bem mais devagar. E ele tá com uma build de espinhos. Mas não sei se eu vou perder isso aqui porque eu tenho bastante cura, né? É, eu consegui vencer. Beleza. Minha cura tá salvando demais. Adicionar aqui o veneninho pra cá. Bom, agora eu tenho algumas opções, né? Eu tenho isso daqui pra gerar mana. Que vai gastar bastante da minha mana. Isso aqui pra ativar veneno. Vou pegar aqui a Life Breeder aqui, tá? Só quero ver um posicionamento bacana pra ela. Se é que vai ter um posicionamento muito interessante assim, né? Bom, eu tenho um posicionamento tão bacana no momento, né? Consigo melhorar isso no futuro, mas eu consigo tirar o Mertilho daqui. Coloco você. Inclusive eu passo você pra cá. Ah, eu consigo até melhorar um pouquinho o posicionamento dos meus itens. Mas eu não tenho tantas frutas assim, tantos itens da natureza no momento, né? Só que até um item da natureza eu consigo tá encaixando. Então, o cajado aqui, deixa eu dar uma mexida. Porque eu consigo colocar ele dessa forma aqui, a espada aqui. Aí eu consigo pegar a regeneração de vida e já ativar aqui. Vou pegar esse espaço de inventário. Vou dar um reroll. Bom, isso daqui é bem interessante, tá? Porque vai aumentar muito o dano que eu causo. Tem esses itens aqui de poções, que é interessante. E tem essa pedra aqui que tá com desconto. Como essa pedra tá com desconto, eu vou pegar pra adicionar na minha espada. E no momento eu vou dar um reroll, tentar buscar alguns descontos, tá? Esse item não é tão interessante assim. Bom, esse item aqui eu vou travar. E vamos lá. Próxima batalha. Beleza. Bom, meu oponente tem bastante pedrinha e ele tem bastante geração. Mas eu acho que o meu dano tá bem maior, né? Meu dano tá bem maior do que o dele. Isso aí. Eu aproveitei tranquilamente. Agora eu consigo adicionar essa pedrinha em você. Eu consigo pegar esse item. Passar pra cá, porque agora eu faço a combinação do meu cajado. Eu pego essa pedra. Aí se faz mais uma combinação. Adiciono mais um espaço de inventário aqui, né? E esse orbzinho no momento eu posso colocar assim pra aumentar a minha geração de mana. Eu consigo mexer um pouquinho no posicionamento aqui pra acionar esse item. Não sei se eu tenho algum outro item da natureza, né? Que vai poder ativar ali com a minha planta. Não acho que seja o caso. Vou só ver aqui. É, se eu ativo aqui, eu deixo de fazer as comidas ativarem mais rápido. Mas eu prefiro esse posicionamento aqui mesmo. Vamos lá. Próxima batalha. Até agora eu tô ganhando bastante, tá? Perdi bem pouco. Então isso vai me ajudar. É isso aí. O meu oponente tá com uma buildzinha de espinhos, né? Mas vamos lá. Tem bastante cura até. E ele tá sem estamina. Então eu acho que eu venço por conta disso. Exatamente. É isso aí. Bom. Combinei aqui as minhas duas armas. Deixa eu ver esse cajado aqui exatamente o que ele faz. Consome um ponto de estamina. Ele gasta quatro pontos de mana. Nossa, todos os meus ataques vão ser críticos. Isso aqui é bem forte. Bem forte mesmo. Bom. Aqui. Fiz esse posicionamento por conta de você, né? Esse orb de mana dessa maneira é melhor. Consigo colocar essa pedra aqui. Você aqui. Você aqui. É... Tem esse livro. Mas eu também vou querer gerar mais mana. Com mais esse orbzinho. Bom. O posicionamento aqui não tem um espaço tão bacana pra gerar mana, né? Então eu vou pegar você aqui. É... Eu vou travar esse livro. E... Só vou colocar aqui pra ativar um pouquinho mais rápido. Isso aqui não é da natureza, né? É um item mágico. Isso aqui é um item mágico da natureza, né? Então eu posso até voltar meu cajadinho pra cá. E... Deixa eu ver. Tá. Consigo melhorar meu posicionamento um pouquinho aqui. Porque... Dessa forma... Consigo encaixar... Os itenzinhos aqui. Inclusive a cenoura. Só não vou fazer isso aqui com a cenoura porque eu perderia o buff da banana, tá? E... O próprio cofrinho. Beleza? Consegui melhorar mais um pouquinho. E... É isso aí. Vamos lá. Próxima batalha. Vou deixar reservado aqui um livro de mana. Vamos lá. Beleza. Minha geração de mana tá razoável, mas eu gostaria de melhorar ela mais ainda. Eu também gostaria de pegar uma armadura, né? Qualquer tipo de armadura já seria bem bacana pra mim. Vou conseguir vencer tranquilamente essa batalha, tá? Vamos lá. Mais uma vitória. Vou adicionar você pra cá, você pra cá. Esse roubo de vida aqui pode ficar aqui por enquanto. Só que eu posso remover buff do inimigo ou eu posso remover um debuff meu. Que é interessante. Essa adaga eu poderia pegar pra combinar com isso aqui, pra gerar mana. Mas... Não tem necessidade, né? Então, eu vou pegar essa pedra daqui. Eu vou colocar as duas pedras aqui. Já que elas têm chance de ganhar mana. E dar congelamento no meu oponente. Bom, eu vou pegar esse livro. Eu vou adicionar ele aqui por enquanto, tá? Poderia até colocar ali no... No slot que ele ativa mais rápido. Mas aqui eu coloco dessa forma porque ele vai me gerar mais mana. Você passa você pra cá. Tem o dinheiro pra comprar aqui a luva, né? Que ela é um upgrade bem válido. Dos meus itens. A luva continua adicionando coisas pra cá. Inclusive... Não vai fazer diferença esse posicionamento aqui, né? Só que no inventário me dá roubo de vida. Bom, acho que aqui tá bom. Vou ativar o livro e a banana um pouco mais rápido. Dá um reroll. Bom, aqui veio uma cebola que tá com desconto. Então, nesse caso aqui... Deixa eu ver o que que eu consigo fazer. Consigo tirar você daqui. Você daqui. Tiro essas pedras daqui. Passo você pra cá. Você. Consigo posicionar aqui. Continuo ganhando buff. Posiciono você aqui. Eu prefiro ter as comidas ativando um pouquinho mais rápido, tá? Do que isso. Adiciono você pra cá. Tranquilamente. As minhas pedras. Continuam sendo aqui. Essa pedra aqui não faz tanto sentido. Mas eu vou pegar espaço de inventário. E é isso aí. Vamos lá. Próxima batalha. Se eu não me engano, eu preciso de duas luvas dessa, tá? Pra fazer o upgrade aqui. Pra minha espada. Talvez assim já tá bom. Beleza? É, tô causando uma quantidade de dano muito absurda, né? E gerar ação de mana tá um pouco ruim. Dá pra melhorar. Mas ainda assim tá bom. O dano que eu tô causando, né? O crítico aqui do cajado tá bem forte. Bom, como eu tô com muita vida, eu vou pro modo de sobrevivência aqui. Pra tentar maximizar o meu ganho de ponto, né? Bom, tem essa bota. Ela tá com desconto. E também tem a banana. É, a banana... Eu não tenho um bom espaço pra tá colocando ela, né? Inclusive... Inclusive, eu acabei de perceber algo aqui que dá pra me melhorar mais ainda o meu posicionamento, né? Sim, agora eu só precisarei de um item da natureza pra adicionar nesse slotzinho aqui. Pra ser bem tranquilo. Bom, tem um escudo que eu posso tá pegando pra minha build. Tem esse petzinho. Mas eu não acho que ele... Ele é tão interessante assim. Deixa eu ver. Se fosse pra me posicionar aqui, porque ele é um item da natureza, eu não estaria ganhando tanto benefício, né? Mas eu poderia tá posicionando ele aqui. Tá ganhando bastante benefício. O problema é que eu posicionar ele aqui... Vai ser um pouquinho mais complicado de encaixar os itens, né? Se eu posicionar ele aqui, tá a mesma coisa. Você. E eu ativo praticamente o máximo, né? De... Daqui da minha folhinha. Precisaria só de mais um item. Eu vou pegar essa bota. Porque ela está com desconto. E aí eu consigo colocar aqui esse item pra reproduzir a cura que os meus oponentes recebem. Opa. Ok. Faço mais algumas breves combinações. Eu vou pegar essa pedrinha porque ela tá só um pontinho. Tá tudo tranquilo, tudo normal. Deixa eu só verificar aqui mesmo, tá? Exatamente. Eu preciso de duas luvas pra fazer o upgrade da minha espada. E eu vou dar um reroll. Bom, esse item aqui é bem interessante. Mas eu acho que eu posso deixar ele passar, né? E é isso aí. Eu preciso de mais um item só da natureza. Pra poder maximizar o efeito. E vamos lá. Próxima batalha. Minha build, ela tá relativamente forte. Agora eu vou reduzir a cura que o meu oponente recebe. Não deve me ajudar. Eu tenho uma boa geração de armadura na build, mas... Eu tenho bastante cura, né? E os meus críticos também, que estão bem fortes. É isso aí. Derrotei meu oponente com bastante facilidade até. Vamos lá. Bom, vem uma armadura sagrada aqui. Que é útil. Eu vou pegar esse slot aqui de porções. Porque ele está com desconto. É... No momento aqui. Só tá um pouquinho difícil de encaixar ele. Mas eu consigo colocar a porção aqui. É... O item da natureza, inclusive, que tava faltando, acabou de chegar. Que é esse vertigo. Agora eu maximizei o efeito do meu item. Eu consigo colocar a pedrinha aqui. Você pra cá. Tem essa armadura daqui. Que ela é bem útil, mas eu não sei se eu vou ter espaço. Então eu vou dar um re-roll. Esse escudo aqui eu vou comprar. Porque ele está com desconto. E... Aqui. Vou ver. O que é mais que eu consigo fazer pra melhorar... Os meus itens, né? Ele aumenta a minha sorte. É, não tem um posicionamento muito melhor que eu posso estar fazendo pra melhorar isso daqui. Então... Eu vou dar um re-roll. Que agora eu preciso de espaços de inventário. Inclusive, consegui mais um espaço de inventário aqui. Que acaba sendo bem útil pra mim. Tô colocando ele aqui. Eu consigo encaixar minha pedra em azul aqui. Vou travar esse trevo. Porque eu consigo... Um dia ali com o cofrinho. E esse trevo me dá um pouquinho de sorte, né? Não que eu precise exatamente dessa sorte, né? É, acho que eu não vou travar, não. Tô mais interessado em espaço de inventário pra poder encaixar o escudo na build. Vamos lá. Próxima batalha. Beleza. Beleza. Bom, meu oponente tá com um deckzinho de tarô, né? As cartinhas. Vamos ver no que que sai. Eu consigo me purificar bastante. Então, isso vai me ajudar. Eu tenho uma boa quantidade de cura. Ele tem bastante espinho. Isso tá machucando muito. Mas eu acho que eu venço, tá? Ele conseguiu gerar muita armadura aqui agora. Mas eu consegui causar o dano direto nele. Usando as magias. Isso aí. Bom. A abacaxi é um item bem bacana. Bem bacana mesmo. Mas eu não tenho como encaixar ele aqui. Tá? E a minha build não é tão focada em espinhos assim. Então. Não vou... Fazer tanto. Vou dar o re-roll. É até mais um livro. Também não sinto necessidade no momento. Continuar indo atrás dos slots de inventário. Pra conseguir encaixar o escudo. Inclusive. Eu consegui encaixar meu escudo aqui. Eu faço ele até se ativar um pouquinho mais rápido, né? Gerar um pouco mais de armadura aqui. Nesse momento eu consigo... Colocar você aqui. Você aqui pra gerar... Mais pedras. Isso aqui pra eu conseguir aumentar a cura recebida, né? Deixa eu só ver onde que eu consigo colocar... Essa pedrinha aqui. Bom, no momento eu vou deixar dessa forma. Não tem o posicionamento tão bom. Eu vou dar um re-roll. Encontrei aqui um espaço de inventário. Consegui utilizar. Inclusive, até ativou o meu itemzinho aqui. Eu vou dar mais um re-roll. Tem a rapieira que inclusive eu até conseguiria colocar. Porque o meu consumo de estamina é bem baixo, tá? Mas eu não acho que no momento seja o ideal. Tem esse item aqui que eu até consigo encaixar aqui, né? Na minha build. Só que aí eu perco a minha caixa de ferramenta aqui. De ferramenta de joias. Acho que já deu. Posso vender esse cofrinho aqui. E nesse caso... Não sei se eu pego ela. Eu acho que eu vou travar porque ela tá com desconto. Vai ser um pouco difícil encaixar ela aqui. Eu não vou ter tantos espaços de inventário assim. Mas eventualmente eu consigo encaixar. Vamos lá. Bom, meu oponente consegue remover bastante debuff. Ele tem uma boa geração de armadura também. Mas eu consigo me curar bastante dos debuffs, né? Eu já removi todo o vampirismo que ele tinha. Então eu acho que no questão de cura eu consigo vencer ele. Beleza. É, ele realmente não consegue me causar tanto dano assim. Então eu vou conseguir derrotar ele. Isso aí. Beleza. Novamente. Melhorando aqui. Os meus itens. Bom. Essa adaga aqui. Né? Essa espada. O ideal seria eu colocá-la aqui, né? Muito provavelmente. Eu tenho um posicionamento muito melhor do que isso. Inclusive eu posso aumentar a cura recebida aqui. Tem um item da natureza. Mas. Eu não tenho um posicionamento tão mais interessante assim, né? Até tenho aqui. Vamos ver. Isso aqui teria que ser um acessório, né? Para você colocar dessa forma aqui. Ahn. Essa pedra. Bom. Vamos pegar esse espaço de inventário. Na verdade eu vou dar o re-roll. Para ver. Bom. Tem uma cenoura aqui. Essa cenoura. Eu posso fazer isso aqui com ela. Aí eu conseguir encaixar você aqui. Beleza. Inclusive esse mirtilho eu posso colocar ele aqui. Porque você não vai fazer tanta diferença no posicionamento. Essa pedrinha aqui. Eu posso colocar aqui para melhorar a minha geração de energia, né? Dar um re-roll. Mais um mirtilho. Que inclusive está com desconto. E é até bacana posicionar ele. Só que eu não tenho um bom espaço para posicioná-lo, né? Então. Acho que eu vou colocar ele aqui de qualquer forma. Encontrei outra luva. Acaba sendo útil para mim. E vamos lá. Travar o espaço de inventário. Vamos para a próxima batalha aqui. O meu oponente conseguiu fazer aquela espada lá. Que ela é bem forte, né? Vou ver como que eu consigo me lidar com isso aqui. Bom. Eu tenho bastante crítico, né? Então eu vou gerando sorte também. Que é bem bacana. E eu consegui vencê-lo. É isso aí. Bom. Vou pegar o espaço de inventário. Estou precisando. Vou pegar a luva. Também. Que é bem bacana. Aqui, provavelmente, eu vou ter que tirar a espada daqui. Pelo menos momentaneamente. Só vai ser um pouco difícil. Encaixar esse passarinho aqui, né? Porque no posicionamento que ele estava. Eu não tenho muito como encaixar ele aqui, né? Realmente. Eu vou dar um re-roll. Vem um espaço de inventário. Que eu vou estar combinando aqui. Beleza? Aqui era o posicionamento que o passarinho estava. Você, eu consigo passar um pouquinho para baixo, né? Mantendo o posicionamento aqui do passarinho. Ele encaixa você aqui. Essa espada, ela consome dois espaços de inventário, né? Bom, está bem ruim aqui. Eu vou dar mais um re-roll. Tá. Encontrei o espaço de inventário aqui. Que vai me ajudar um pouquinho. Eu vou ter que fazer um breve reposicionamento aqui, que não vai ser o ideal para mim, tá? Definitivamente não vai ser. Mas acaba me ajudando momentaneamente, tá? Só para fazer essa combinação aqui da espada. Bom, vamos lá. Próxima batalha. Possivelmente isso aqui é uma das últimas batalhas, tá? Eu não sei como que pega esse orb aqui, tá? Dessa caveirinha. Nunca apareceu para mim. Até hoje eu quero entender como que ele consegue ele. Bom, minha build está bem forte. Eu estou conseguindo derrotar facilmente o meu oponente. Eu tenho muita sorte. Eu dou crítico demais. Toda hora é crítico. Eu vou aplicando o congelamento do meu oponente, né? E é isso aí. Bom, eu acho que acabou, né? Então, ainda tem mais uma batalhazinha. Bom, agora sim. Consego refazer o posicionamento. Aqui. Beleza? Continua pegando tudo. Aqui eu consigo colocar você com um pouco de roubo de vida. Vamos lá. Esse mirtilho aqui. Eu consigo colocar você aqui. Tem mais um orb para gerar mana, inclusive. Posso colocar ele aqui no momento, né? Beleza? Eu consigo gerar uma boa quantidade de mana. Consegui tirar você aqui. Para encaixar você aqui. É, não tem um bom posicionamento que eu consiga pegar tudo aqui, né? Porque o meu escudo... Verdade? Se eu fizer isso aqui... Isso aqui... Eu consigo encaixar tudo bonitinho. É... Eu não tenho espaço para um outro escudo. Eu vou dar o reroll. Tem esse elmo. Que no momento eu vou estar pegando ele. Só para reduzir um pouquinho do dano no começo. E... É isso aí. Vamos para... Eu acho que é a última batalha agora, né? Eu tenho que sobreviver... É... Dois rounds? Ainda tenho que sobreviver dois rounds, creio eu. Bom, vamos lá. Agora o meu buildzinha... Deve ter dado uma boa melhorada. Bom, adoraria ter mais um pouquinho de geração de estamina. O meu ponente está com uma build bem focada em espinhos, né? Vamos ver. O espinhos aqui realmente vai ser um pouco complicado para mim. Beleza. Tá faltando estamina, mas eu consegui vencer ele no dano crítico ali. Da... Minha rapieira, né? Bom, tem mais uma poçãozinha. Por exemplo, eu consigo colocar você aqui. Essa poçãozinha eu consigo dar upgrade nela. Não acho que eu tenha espaço para encaixá-la normalmente. A menos que eu compre uns espaços de inventário. Mas não tenho o suficiente. Eu vou dar o reroll. Ó, encontrei um espaço de inventário aqui. Muito bom. Eu vou pegar ele. Esse orb aqui reduz a cura do meu oponente. É bem relevante. E eu tenho uma banana. Eu posso estar encaixando... Em algum canto aqui, né? Bom, onde que eu posso encaixar essa banana? Eu descobri aqui. Beleza. Consegui encaixar essa banana dessa forma. E esse orb, eu vou encaixar ele na minha espada para remover o buff do meu oponente, tá? É bem interessante. E aumenta a cura recebida aqui no meu elmo. E vamos lá, próxima batalha. Beleza. Bom, meu oponente, ele tá tentando tirar bastante da minha estamina, né? Ah, não. Esse aqui é o outro item. Ok. Bom, eu tô conseguindo derrotar ele bem fácil, bem rápido. Entendeu? Limpo o gasto. E é isso aí. Bom, consegui vencer com todas as vidas aqui ainda. Consegui maximizar o troféus. E fui aqui pro platina agora finalmente com a ranger, né? Bom, essa buildzinha ficou bem forte. Ficou bem fechada mesmo. Gostei muito desse cajado. Ficou muito forte. Principalmente que eu combinei ele aqui, né? Com essa espada do falcão pra ativar minhas armas um pouco mais rápido. Essa rapieira aqui, ela é muito boa. Porque ela usa sorte. E se eu errar o ataque, eu ganho sorte de novo. Que é bem bacana. Vai adicionando ali um pouco de chance crítica, né? Pros meus hits. Tem esses itens aqui também que vão me adicionando sorte. O passarinho. Então tinha uma build bem forte. Aqui eu tinha muita regeneração e ganho de mana. Aqui também com os meus itens da natureza. Consegui posicionar aqui pra tirar o proveito máximo possível de todos os itens. Claro que eu não tirei o máximo de proveito das comidas, tá? Mas a realidade é que as comidas, as únicas coisas que elas fazem por estarem posicionadas perto de outras. É o fato de que elas fazem outras comidas se ativarem mais rápido, né? Então não faz tanta diferença assim. Mas ainda assim, consegui fazer um bom posicionamento. Consegui ter uma boa sobrevivência. Não tinha tanta geração de armadura, mas eu tinha invulnerabilidade a dano e cura. Então consegui vencer aqui. Eu perdi apenas basicamente uma batalha de toda. E foi bem no começo. Depois essa build ficou realmente bem forte. Meu oponente aqui, mesmo com essa build, inclusive tendo essa espada aqui que eu nunca consigo craftar. Ele não teve nem chance de me vencer. Ele tava com uma build até que fechada, tá? E tava causando uma boa quantidade de dano. Mas no crítico, eu tava acabando ganhando porque eu conseguia garantir os meus acertos críticos. E além disso, com essa caixa de joias, pegando as gemas azuis, eu consegui dar muito congelamento no meu oponente. E isso fazia todos os itens dele ficar ativando cada vez mais lento. Então isso me ajudou demais, demais mesmo. Ele não conseguiu usar o benefício máximo dessa flecha aqui, tá? Porque essa espada ficou de fora. E ele tava bem focado em tentar adicionar sorte na build dele, né? Não tava ruim, mas eu consegui remover muito dos buffs dele utilizando essa pedra aqui que eu comprei. Porque 65% de chance pra remover. Então aqui, no quesito de sorte, ele só tinha um stack de sorte aqui. Então foi muito forte. Eu até consegui ter mais sorte do que ele. Inclusive a build dele era 100% focada nisso, né? Então essas gemas aqui são muito roubadas. Eu recomendo muito você sempre pegar essa caixa de riqueza. Pelo menos no começo do jogo. Porque essas joiazinhas que você vai adicionando ajuda demais. Porque você consegue posicionar nas suas armaduras e nas suas armas sem ocupar o espaço de inventário, né? Então acaba ficando bem forte, né? Bom, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até, até mais!